Bom dia! Bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. A receita de hoje é esse pãozinho de Nutella do canal Panela Terapia. Maravilhoso, gente! E pode ser recheado com Nutella ou mesmo feito sem recheio, como eu fiz no final do vídeo. Rinde muito os pãezinhos e fica uma delícia, facílimo de fazer. Eu utilizei a máquina de fazer pão, mas você pode fazer manualmente. Vamos aos ingredientes? 1 xícara de leite 1 ovo grande ou 2 pequenos 4 colheres de sopa de margarina sem sal 3 xícaras e meia de farinha de trigo 3 colheres de sopa de açúcar 1 colher de chá de sal e 2 colheres de chá de fermento seco Coloque tudo na panificadora e programe o ciclo massa Este ciclo vai durar 1 hora e meia, porque ele vai amassar e crescer a massa 1 hora e meia depois você terá a massa pronta Então enfarinha a mesa E sove a massa rapidamente, por 1 minuto, apenas para desmanchar as bolhas de ar Forme uma bola e deixe descansar 15 minutos enquanto você unta a forma Unte a forma com óleo e polvilhe com farinha de trigo Abra a massa com rolo e corte em círculos Coloque nutella, doce de leite ou recheio que você preferir bem no centro do círculo Agora une as extremidades formando uma trouxinha Modele delicadamente até formar um pãozinho bem redondinho Cuide para fechar bem os orifícios para que não vaza o recheio Arrume-os na forma untada e enfarinhada com uma distância entre eles para que não grudem Porque eles crescem bastante Deixe crescer até dobrar de volume E asse em forno pré-aquecido a 180 graus até dourar Olha então, desmancha na boca Agora vamos ver os corações como ficarem Hummm, podem falar? Fofíssimos Hummm, uma delícia gente Façam, vocês vão amar Fofíssimos Fofíssimos